Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui fazer pela terceira ou quarta vez aqui no canal Abrindo todas as caixas da história do CSGO, agora um vídeo mais atualizado, porque lançaram já duas ou três caixas desde que eu fiz o último vídeo Então eu vou abrir todas as caixas da história do CSGO, inclusive tem uma caixa, que só a caixa custa 80 reais Que é a caixa de arma da Operação Bravo, eu gastei cerca de 300 reais pra comprar só as caixas, porque tem caixa de 50 reais, tem caixa de 60, eu acho que mais de 300 reais Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net, partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia, é muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora, link na descrição E manos, eu vou abrir aqui 30 caixas, na história do CSGO tiveram 30 caixas, e vou abrir algumas caixas aqui no CSGO.net também Inclusive tem essas caixas que tem lá dentro do CS, aqui no CSGO.net, e aqui no CSGO.net elas são bem mais baratas Essa daqui, Operação Bravo, que lá custa 80 reais só a caixa, mais a chave, 90 reais, aqui custa 5 dólares Deixa eu abrir 5 vezes ela, só pra ver qual que era a fita, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o negócio do micro-úni Pronto Veio duas USPs, mas não sei se valeu a pena não 28, eu gastei 24, valeu a pena sim Vou abrir 10 vezes ela então, só pra ver qual que é a da fita Podia vir a Fire Serpent, imagina? Se vem a Fire Serpent, GG demais Veio... Ah, não sei se deu bom ou não 66, deu bom de novo Vamos mais 10 então, mais 10, a prova real Tomara que venha a Fire Serpent ou alguma das facas, né mano, que as facas são interessantes Ó, essa M4 Zirca é carinha, mano Ela vale 7, 7, 58, eu gastei, gastei 49, lucrei de novo Então as 3 vezes que eu abri essa caixa, eu lucrei E lá no CSGO normal, na Valve, é muito difícil lucrar Então se você quiser depositar aqui no CSGO... Eita, o cara acabou de ganhar... O quê? O cara acabou de ganhar uma baioneta fade de 341 dólares na caixa Sahar Show, que custa 2 dólares Ó, o outro aqui acabou de ganhar uma case harded na caixa... Nossa, custa 2 dólares a caixa também Ah, eu não ganho mais coisa dessa Caramba, mano, o maluco mitou demais, mas assim eu tive lucro Tá, voltando ao assunto Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, você entra no site, tá na descrição Clica aqui ó, no verdinho E utiliza o cupom promocional SAULO54 Você vai ganhar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 dólares de graça Então, independente do valor que você depositar, é 25% de bônus Aí se você quiser depositar por cartão de crédito, bitcoin ou skin, você clica aqui em recarga de saldo Se você quiser depositar por boleto, sim, no CSGO.net dá pra depositar por boleto Você clica em VIAG2APAY, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO54, tudo maiúsculo E coloca aqui a quantidade que você quer depositar 10, 20, 30 dólares, aí vai de cada um E o melhor de usar os meus cupons aqui no CSGO.net é que você participa de sorteios mensais E esse mês de dezembro, eu tô sorteando essa, essa daqui ó, essa mesmo, essa, é, 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 exatamente essa Essa daqui, essa daqui, essa daqui Essa M9 Doppler de 1.600 reais Como é que faz pra participar? Você usa o cupom, aí antes tava escrito isso aqui, valor do bônus 25% Quando você utilizar o cupom, vai virar isso aqui ó, o código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia, mostrando o seu nome, o seu ID E que o código promocional já foi usado E manda print no formulário que tá na descrição Boa sorte a todos e agora vamos abrir caixinha Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores Com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona Teste agora mesmo a plataforma, o link está na descrição Mano, aqui no CSGO.net eu não vou enrolar muito não, eu vou direto ao ponto Eu vi duas caixas que eu quero abrir no vídeo de hoje Eu vou abrir 5 vezes, putz, 5 não Quanto tá custando a Bitcoin? Eu nem vi, eu já cliquei pra abrir Ai meu Deus, será que... Eu acho que vai abrir, ela demora um pouco pra abrir Ela tá custando 90 dólares, mano Me lasquei, me lasquei Ela vai abrir, eu tenho certeza aí ó, viu Que ela demora um pouco pra abrir a Bitcoin Ai, eu achei que era 45, eu fui leigo agora Gastei quase todo o dinheiro já nessa caixa Vem uma baioneta Tiger Tuff, quanto que vale? 341 dólares Ai moleque, deu bom 484, deu bom demais Deixa eu vender essas duas aqui E vou guardar essa Tiger Tuff com certeza, sem dúvida alguma Com os outros 81 dólares, dá pra eu abrir a caixa Magic Vamos abrir uma Magiczinha aqui Caramba, veio uma baioneta Tiger Tuff, essa baioneta é muito linda E agora veio uma Neon Evolution É, não deu muito bom não E eu ainda tenho 507 Bonus Points Então eu venho aqui ó, com os Bonus Points e abro 5 caixas do Fallen Foi, na mão de Deus Ai meu Deus do céu Vem uma Fire Serpent, vem uma Fire Serpent Nice, quanto que vale a Fire Serpent? 258 dólares Boa, deu bom, deu bom pra caramba Deu bom pra caramba 48, dá pra abrir duas do Device no modo rápido ainda Pô, uma Micro Fuel, nice demais Nice demais Então no total aqui no CSGO.net Se eu vender tudo 1.132 dólares Eu comecei com 500 dólares e 500 Bonus Points Tá bom, o que que eu vou pegar pra mim aqui dessas skins? Essa baioneta Tiger Tuff E o resto, eu vou tacar ali no contrato e quero ver o que que vai vim Quero ver o que que vai vim Contrato de 900 Isso que dá a ser ganancioso Vou abrir uma caixa de louco e ver o que que vem Tomara que venha, sei lá Dragon Lore Tem como vir um Dragon Lore na caixa de louco, é bizarro Amfíbios Hum, interessante Quanto que vale essa Amfíbios? 424 dólares Calma que estamos recuperante Duas caixas de luva ao mesmo tempo Bora Essas duas luvas que vieram, fico pra mim e acabou Essas duas luvas que vieram Vem uma Pandora Vem uma Pandora 528 dólares Nossa, mano Vem uma Pandora e uma outra luva meio merdinha Eu falei pra vocês que eu ia ficar com a Pandora, né Eu vou ficar com essa Pandora Chegou a faquinha já Ela veio StatTrek Vale 422 dólares Porém é uma faca StatTrek, mano Deixa eu solicitar a Pandora pra ver Eu acho que eu não vou pegar essa baioneta Porque ela é StatTrek Não vale a pena eu ter uma faca StatTrek, tá ligado? É meio zoado Caramba, mano Se ela veio fieldtested Ela vale 1477 dólares Mas provavelmente ela vai vir em BattleScarriage A faquinha eu não vou aceitar não Vou recusar a troca Aí ó, a Pandora chegou Veio veterana de guerra realmente Deixa eu ver como que ela tá lá dentro do jogo Ela veio com float 062 Tá mais ou menos Tá mais ou menos Bom, mas eu acho que eu não vou pegar não, mano Luva, eu já tenho uma Pandora Eu tenho uma fieldtested com float 035 Olha a diferença Ela fica bem mais clara Então como eu não vou usar ela Eu prefiro deixar ela de saldo lá no csgo.net Que depois eu abro mais caixas E retiro alguma skin nova pro meu inventário realmente Eu vou deixar as caixas mais caras por último Só pra vocês verem que eu não tô mentindo Olha quanto que custa essa caixa aqui na Steam 72 reais Mais a chave, 82 reais Mas vamos começar aqui pelas mais baratinhas, vai Vamos começar pela Spectral 2 Destrancar a recipiente Vamos que vamos Porque esse vídeo já tá ficando muito longo Deu ruim de primeira É, nem faca de primeira também é pedir muito Agora uma Gama 2 A Gama 2 pode vir faca Emerald É interessante Pode vir faca Gama Doppler, melhor dizendo E a Gama Doppler pode vir Emerald É, veio um desertivo Ó, todas essas skins que eu tô ganhando E não for ficar pra mim Eu vou sortear aí nos comentários, demorou? É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar qualquer coisa E deixar o seu trade link do lado Que você já tá participando do sorteio Eu vou Não é nem sorteio É distribuição Eu vou distribuir todas essas skins aí Então editor, lembra aí na tela Pra galera que é mais leiga Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta alguma coisa E deixa o seu trade link do lado Que eu vou literalmente distribuir Todas essas skins Que eu não for Que eu não for ficar pra mim Demorou? Então vamos que vamos Vamos ver se vem faquinha Eu queria ganhar uma faquinha Dentro do CS hoje Já seria uma boa Um bom título E uma boa thumb Caixa do aperto também Deu ruim Agora uma cromática Dois Meu Deus do céu Caixa do revólver Ai, vem faça Uma negueve Veio uma negueve, mano Prisma Case Inclusive a Prisma Case Tava custando muito caro Aí lançou as duas caixas novas E ela tipo de 3 reais Foi pra 9 centavos Então quem tava guardando Prisma Case Esperando valorizar Se ferrou muito Tava valendo 9 centavos Spectral Deu ruim Danger Zone Vamos lá, vamos lá Caixa das Luvas Essa daqui pode vir a Pandora Que a gente ganhou lá no CSGO.net Imagina só Vem uma luva e vem uma Pandora Uma Pandora Factor New Aí eu estourei de vez Mas não Veio uma MP7 Cirrus Shadow Case É a caixa da Shadow Daggers Caixa da Ovenação Fogo Selvagem Tem a bomba de combustível, mano Eu já fico feliz Se vier a bomba de combustível Eu já fico felizinho Falcon Caixa Falcon Que pode vir a Falcon Ah, veio a USP A USP é bonita Pelo menos quem ganhar ela Vai ficar feliz Que eu vou distribuir ela Nos comentários também Ela veio Minimal Year Deve valer até um dinheirinho bom Sei lá, uns 10 reais Talvez Caixa cromática Ai, podia parar nessa MP Na MAC A MAC é bonitinha até Operação Vanguarda Essa caixa é interessante Pode vir a Wesleyan Rebel Vamos que vamos então Vem tentar ganhar ela Deu ruim Operação Fênix Pode vir a WP Azimov E pode vir Faquinha bem nice Por favor Vem uma faquinha Ou uma Azimov Uma Black Scope Uma Black Scope Stat-Track Quero muito É, mas eu mandei Gave Tô falando pra vocês Olha só Com esse mesmo dinheiro Que eu abri caixa aqui Eu podia ter colocado No CSGO.net E lucrado muito mais Do que eu tô perdendo Agora, né Tô perdendo dinheiro Vamos lá Agora a operação Breakout Pode vir a Butterfly O item dela raro É a Butterfly Mas veio a SSG abismo Caixa de armas 3 do CSGO E essa caixa Que só vem pistola O item melhorzinho É a faca, obviamente Ou então essa CZ Que até vale um dinheirinho Essa P250 O resto não é muito caro Não Vamos lá Hum Ah, não É, veio uma Factor New CZ chapa de metal Vamos ver como que vale 6 reais Aqui, ó Mostrar pra vocês A USP 6 reais também Caixa de esportes Fim de ano Ah, tem a azul laminado aqui É legalzinha até Agora a caixa de esportes De férias 2014 Tem a Jaguar A Jaguar é bonita Caixa da teia fragmentada Nova caixa É a última que foi lançada Tem até algumas skins interessantes Ai, por favor Caixa de armas Caixa de armas do caçador Pode vir A AK-47 Vulcan É interessante E também a faca do caçador Ai, meu É, tá dando ruim, mano Eu achei que Ia dar um pouquinho melhor Agora começam as caixas Mais caras, mano Caixa de armas Da ofensiva de fim de ano Pode vir a M4 Asimov A AWP Linhas Vermelhas Mano, a M4 Asimov Se vier a StatTrek Vale uma grana Bolada Vamos torcer pra mim A M4 Asimov Ah, essa P250 Também é carinha, mano Veio veterana de guerra, né Mas Vamos ver quanto que ela vale 23 reais Tá bom, tá bom Caixa da Operação Hidra Pode vir a Onitaíja Uma AWP muito linda E também pode vir luva A Luvas Hidra Ai, meu Deus Vem luvinha boa Vem luvinha boa Caixa de esportes De 2013 Tá acabando as caixas E eu tô só me ferrando, mano Bora Faquinha, papo A Brabo vai ser a última Ih, eu não comprei a CS20 Peraí, eu tenho que comprar a CS20 Deixa eu abrir a CS20 aqui, então Ih, coisa boa Agora eu vou abrir A caixa de armas do CSGO Ela pode vir Aquecimento de aço Que se vier Blue Jam Vale uma grana E pode vir a AWP Descarga Elétrica Também que é muito boa E a faquinha, né Por favor, meu Deus Agora a caixa de armas 2 Que pode vir Ah Falando pra vocês A Valve é sacana E por último Mas não menos importante Operação brava Pode vir a Fire Serpent A Grafite A Fire Serpent Essa é a diferença Aqui no CSGO.net Pode sim você perder dinheiro Pode, pode Eu não tô falando que você vai entrar aqui e vai lucrar Mano, no mínimo No mínimo do mínimo Você tem 30 vezes mais chances do que ganhar alguma coisa na Valve Eu já gastei mais de 40 mil reais abrindo caixa na Valve E tipo, ganhei coisas boas sim Não posso mentir não Ganhei uma faca que hoje tá valendo 8.500 reais abrindo uma caixa lá O editor vai até colocar na tela Eu ganhando a estileta o Safira Coloca aí na tela aí, editor Pra galera ver como é que foi Meu Deus, eu sou uma Safira Ganhei essa faca Ganhei lá dentro da Valve Mas qual a chance disso acontecer? Ganhei na loteria É sério mesmo Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau